Hora de nós ouvirmos o Dr. Carlos Cuíven. Gente, aquela clínica é perfeita e super completa para quem quer cuidar da beleza com toda a segurança. Oi, Carmen. Aqui é o Dr. Carlos Cuíven. Sempre bom falar contigo. Ainda à distância, mas já no consultório. Então, assim, estou feliz de ter recomeçado as atividades. Voltamos à normalidade aqui no consultório. Todos os procedimentos, cirurgias, consultas. Com todo o cuidado que o momento exige. Com as consultas mais espaçadas. Cuidado com higiene, limpeza do local. Cuidado com a circulação de ar, circulação de pessoas. Então, está tudo sendo feito como tem que ser feito. Hoje, dando início já a uma programação mais de normalidade, eu vou falar sobre uma questão estética que preocupa bastante mulheres, que são as ruguinhas no lábio. Que a gente chama de código de barra. Aquelas rugas verticais que aparecem mais no lábio superior, mas que também aparecem no lábio inferior. Então, são rugas muito incômodas. As mulheres vão notando aquilo ali aos pouquinhos. Vai surgindo aos pouquinhos. Uns 40, 50, 60 anos. Quando a mulher se dá conta, aquelas rugas já estão lá instaladas. Muitas vezes causando um ar de envelhecimento. Às vezes tem muitas mulheres que, quando se dão conta que aquela ruga está marcada, muitas dizem, Nossa, eu estou parecendo com a minha mãe, eu estou parecendo com a minha avó. Era uma coisa que eu não gostava nelas, que agora eu estou notando que em mim está acontecendo também. Então, assim, as rugas labiais, os códigos de barra que aparecem, idealmente, devem ser tratados no começo. Uma coisa importante que as mulheres se dêem conta, que todos esses processos de rugas, sucos, eles têm um tratamento mais tranquilo se forem feitos inicialmente. Uma fase mais inicial. Mas existe tratamento para todos. Sucos bem marcados, sucos leves também. O tratamento básico é a gente estimular a pele. Então, esses tratamentos normalmente passam por um tratamento ou com dermarolec, microagulhamento, ou com laser de CO2, para causar um estímulo em toda a pele do lábio. Isso é feito em um consultório, fazer um tratamento estético para estimular a pele. Então, isso normalmente acompanha qualquer tratamento que vai se fazer para código de barra, dá uma sustentação de colágeno para a pele. A segunda etapa do tratamento, que pode ser feita antes também, tanto faz, é o preenchimento das rugas mais fundas. Então, existem rugas menos pronunciadas e existem sucos, rugas mais fundas, que fazem uma marca, muitas vezes, sem o movimento da boca, ela está ali. Então, assim, nessas rugas a gente faz um preenchimento, normalmente na ruga-ruga, com ácido hialurônico. Esse preenchimento pode ser só nas rugas ou pode incluir também o contorno do lábio, com o objetivo de realmente dar uma sustentação e levantar aquela ruga que está funda. Então, principalmente nas rugas fundas, a gente faz esse preenchimento ruga-ruga. Funciona super bem. No final desses tratamentos da pele e dos sucos, o paciente se dá conta que realmente melhorou bastante e é visível nas fotos. Em casos mais graves, sucos muito fundos, aquela ruga assim que o tratamento deu uma melhora, mas foi uma melhora parcial, existe um tratamento que é um pouquinho mais agressivo, mas também feito com anestesia local, pode ser feito no consultório, que a gente chama de dermoabrasão, que é, de certa forma, um enlixamento da pele e da região. Então, a gente faz uma decapagem de toda essa região, do lábio inferior e superior, do que for preciso, e toda aquela pele velha é removida, existe um estímulo à produção de colágeno imenso, e existe uma abrasão da ruga, a espessura daquela região da pele vai diminuir, e a gente vai promover a melhora de toda a pele e dos sucos fundos também. Isso é o que mais dá resultado para casos um pouco mais difíceis. Isso pode ser feito tanto no consultório, de maneira isolada, ou pode ser feito durante uma plástica de rosto, uma plástica de palco, uma plástica de outra coisa, às vezes aproveita a sedação, aproveita a anestesia e faz a dermoabrasão dos lábios. Mas a maioria das vezes a gente faz de maneira isolada no consultório. A recuperação dessa dermoabrasão exige 5, 7 dias bem protegido do sol, algumas pacientes preferem usar máscara, porque a pele da região fica bem vermelhinha, fica uma pele bem fragilizada, até que aquela pele se recupera e venha nova, nesses primeiros dias, então a paciente fica um pouquinho escondida em casa, uns 4, 5, 7 dias. Depois a pele vem renovada, e o resultado é bastante animador, as pacientes gostam bastante. Então, tem tratamento para todos os tipos de rugas, as mais leves, as moderadas e as mais graves. Idealmente, a paciente deve tratar o mais cedo possível, e nos casos onde não foi possível, a gente trata de maneira que vá ficar bem. Então, todos os casos têm tratamento, e isso é uma coisa que traz uma satisfação muito grande para as pacientes que fazem esse tratamento. Um abraço, até mais!